Sonhar com guerra? Bom, a guerra é a expressão máxima dos conflitos da humanidade por causa de questões políticas e ideológicas. Portanto, quando nós sonhamos com esse tipo de situação, é sinal de que estamos vivenciando problemas em nossas vidas, numa área ou em várias áreas da vida. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você deseja saber sobre sonhar com guerra e algumas variações desse sonho. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Soniologia, o canal que te informa e esclarece sobre sonhos de A a Z com base nas áreas de conhecimento que estudam a mente humana, como a psicologia analítica e a psicanálise. Então deixa seu like e compartilha esse vídeo para geral. Vamos começar! Bom, esse sonho a princípio diz respeito a algum tipo de desordem que uma pessoa pode ter na vida. Talvez esteja enfrentando um momento de adversidade no meio familiar ou na área profissional. E além disso, algumas pessoas explicam que o sonho se trata de algumas escolhas difíceis na vida. Ou seja, você pode estar enfrentando alguns conflitos na vida, mas não está deixando que eles tomem conta de você. E mesmo que pareça difícil, em algum momento e sempre pensando em não desistir, você tem esperança na possibilidade de encontrar a solução que busca. Agora, vamos à primeira variação desse tipo de sonho, que pode significar também que você tem assistido muitos filmes e séries de guerra, ou ocasionando uma possível vivência desses acontecimentos no sonho. Pois o sonho também é formado por imagens, sons e desejos do dia a dia. E a segunda variação é sonhar que o país está em guerra. Quando uma pessoa passa a sonhar com guerra no país onde mora, significa que os seus pensamentos estão totalmente desorganizados e bagunçados. E que nesse contexto, a mente da pessoa pode estar cercada por dúvidas, inseguranças, preocupações e temores. Ah, e não esqueça de comentar sobre esse vídeo e deixar a sua sugestão ou experiência de sonho para a gente desventar junto aqui nesse canal. Então, bons sonhos e até a próxima! E aí